Festas e Eventos TV Um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 40048844 Tendência em grandes centros, prédios com escritórios comerciais unem a facilidade e a praticidade de se encontrar várias empresas em um só local. Campo Grande ganhou muito com a inauguração do Evolution, primeiro empreendimento do Grupo Plaeng, direcionado a esse público. A Plaeng está entregando o seu primeiro empreendimento empresarial, o Evolution Business Center. Lançado em julho de 2007, a exemplo dos empreendimentos residenciais, ele também está sendo entregue rigorosamente dentro do prazo. Nós mostramos para você como foi este lançamento e não poderíamos deixar de mostrar como será a tão esperada entrega. Vamos lá? Música Edson, quando a Plaeng completou 19 anos em Campo Grande e já tinha conquistado o Campo Grandense pela credibilidade, vocês entraram num novo segmento, o empresarial. Por quê? Bom, primeiro porque a Plaeng sempre cresce um passo por vez. E com a consolidação da nossa marca, dessa credibilidade, nós pudemos então lançar um empreendimento comercial, mas totalmente redesenhado. Nós reinventamos o prédio comercial em Campo Grande, a partir de muita pesquisa, muita demanda, e a marca Plaeng foi importante para ser o passaporte para o sucesso, um carimbo antecipado desse sucesso, graças ao conhecimento, intenso relacionamento que nós temos com a nossa sociedade. Então todas essas ideias, essas sugestões, de certa forma, se materializam nos nossos empreendimentos. E nós ficamos muito contentes de atender essa demanda, de participar do desenvolvimento, do sucesso de Campo Grande, com a entrega do nosso primeiro empreendimento comercial. Mas vem mais por aí. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? No início do ano, a Plaeng vai lançar o terceiro empreendimento comercial, uma localização 10, que é no coração do Jardim dos Estados, na esquina da Euclides da Cunha, com a rua Alagoas. É uma localização super nobre. O projeto está muito lindo e certamente vai ser mais um sucesso. E eu convido todos vocês a aguardarem, e participarem, e estudarem, e comprarem uma sala nesse empreendimento. Ada, o que faz do Evolution um empreendimento inovador? São várias coisas, Cidinha. Hoje nós estamos entregando o nosso primeiro empreendimento comercial em Campo Grande, o Evolution, e nós estamos entregando ele todo decorado e equipado. Todo o sistema de segurança está sendo entregue com ele hoje. Então nós temos uma sala de monitoramento, câmeras de CFTV, sprinklers, botão antipânico nas salas, toda a decoração do hall, uma sala de meeting room, uma sala de reuniões, toda equipada com telão, cadeiras, bem confortáveis. Então desde o primeiro dia que o empresário vier aqui, ele já pode usufruir de tudo isso. E as salas, tem diferentes tamanhos? Sim, as salas, elas têm dois tamanhos diferentes, de 40 e 66 metros quadrados, mas que elas podem sofrer uma junção. Então você pode montar uma sala de até 426 metros quadrados. Essa possibilidade a gente também dá no Evidência e também no novo empreendimento que nós vamos lançar, que é no Atrio Corporate. Como secretário de Indústria e Comércio, como que você analisa este investimento da Plaeng no setor empresarial? Nós estamos muito contentes. Entramos na era, com toda certeza, dos maiores e mais modernos prédios do Brasil. Regis, você já tem uma sala aqui, já está pensando em adquirir outra. Me fala sobre isso. É, pensando como investimento, eu gostei porque é um empreendimento comercial ímpar aqui em Capo Grande. E me interessou para desenvolver minha atividade, que é a ortopedia, consulta e também a acupuntura. Então me interessou muito nesse sentido. Então já adquiri aqui e estou adquirindo outra. A outra é para ela? A outra é para ela, que também faz um curso e vai desenvolver suas atividades também. Vanessa, você é uma jovem empresária que está investindo, né? E agora, quais são as suas expectativas? Então, agora com o Evolution Business Center, a gente vai ter uma roupagem totalmente nova, muito mais moderna, muito mais elegante. E, na verdade, quando a gente escolheu o prédio, a gente prezou muito pela segurança. O segundo fator realmente foi a localização, claro, e o conforto e a comodidade para os clientes. Porque hoje, se você está situado na Fonspenna, todos sabem onde você está localizada, fácil acesso, enfim, é tudo de bom realmente a localização aqui. Obrigado pela visita. E se você quiser rever essa matéria ou ver outras matérias, é só acessar o nosso site www.eventostv.net Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E se você quiser ver essa matéria ou ver outras matérias, é só acessar o nosso site.